GTE, Grupo Tático Especial. Cara, Gui, você deve saber uns aí, pai. Eu tô pensando aqui, tô pensando aqui. É verdade, o DLC. Tem um grupo de pagode aqui. Que é, ó, famosinho, tá? Cara, tu é do exército, porque tu vai falar do pagode, mano. Os firulinhas, mano. Vai falar... Não, não, não. Os firulinhas, Gui, velho. Porra de firulinhas, velho. Os firulinhas, mano. Vai chegar balando. Tá, GTE, Grupo Especial, já existe. Comanf não existe. G-E... Comanf existe, cara. TDC. Tô trocando aqui na cidade. Ah, não. G-E-T. GTR, Grupo Tático Roncamentos. Por que G-T? Roncamento de ações, o quê? Roncamentos é foda. Fica só roncando a vista. FPC, mano. GTE, Grupo Tático Especial. Amfibios. G-T é uma boa, eu gostei. G-T, tá. G-T-T. Tem um G-O-T também, né? G-S-N. Grupo sem nome. G-O-A-T. G-O-A-T. Você sabe o que significa isso, né? Sim. Olha aí o nome, o que significa? Cristiano Ronaldo. Grupo Operacional Ativista Tático. Messi. C-M-B. C-M-B. Comando da Bacucia. Grupo Operacional Ativista Tático. Grupo Corinthians. Grupo Tático Especial. Caralho. Como seu Grupo Gol? Giz. Galera, já sei o que a gente chegou. Qual que é o que a gente chegou mesmo lá? O que o Biro falou. Grupamento do Cocó. Vamos seu Grupamento CDA. Grupo Tático... Qual que é o Grupo Tático do quê? Grupo Amfíbio Tático Especial. Mano, por que que nós não bota? Grupo de Aliamento Tático. Grupo G-A-T. Grupo Amfíbio Tático Especial. O que é Amfíbio? Por que Amfíbio, velho? É da água, cara. Nós age na água, na terra e no céu. E nós é embaçado, velho. OPT, Operações Táticas. Nós podia ser o Grupo RDM, velho. G-T-F. Nossa, perfeito. Grupo Tático Francesa. Andando Death Match. Nós podia ser o Grupo RDM. Eu não sei o que significa ainda. Tinha que ser paraquedista. Randolas. Ai, mano. E aí, velho? Parei, parei, parei. Acho que o melhor era o GTA, que você falou até agora. GTA, pô. É bom. Grupamento Tático Alto. Cara, esse é bom, Jet. Grupamento de Extermínio Tático. O GTA é o melhorzinho deles, velho. Eu gostei de Jet. Não, que destermínio, mano? Como é que a gente apresenta isso para a sociedade que a gente é grupo de extermínio, velho? G-A-T-E. G-A-T-M, mano. G-A-T-M. Não aconteceu o nome que eu falei? Grupamento Tático Maluco. Como? Chat, galera? Chat. Oh, chat. G-A-T-M é uma parada aqui, tipo, não vai ser nossa, tá ligado? G-A-T-M pode ser uma parada qualquer, velho. Acho que a gente tem que criar um nome, velho. E o G-A-T-M? Como assim não vai ser nossa? Tipo, G-A-T-M. 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 Nossa. Tipo França, entendeu? Gun, grupamento anti-noias. Gun, gun. Não é bom, mano. Eu acho que nós estamos presos no G, mano. Já sei, mano. Grupo PA. Grupamento, o que que tem? Corpo tático operacional. CTO. Alta tático, simples e objetivo. Pilotão zero zero zero. Põe a... Põe. Põe, mano. Aí, ó. Achei. Copy já existe. Ahn... Copy, então. Copo de TEF. Dos mesmos criadores de TEF. Os mesmos criadores de TEF e a TEF. Tropa de elite francês. Ai, cara. TEF, pronto. Tá aceito. Pronto. Mano, escolhe logo o 3 aí pra gente decidir. Cara, esse negócio de GOP eu gosto, hein, véi. GOP? Como? Como assim? GOP. Grupamento operacional, policial ou elite. Não, GOP não dá, mano. Tem que ser... GOP existe? GOP? GOP? GTO. Grupo tático operacional. O GOP é isso aí, só que ao contrário, né? Grupo operacional tático. Ah, tá. Ai, mano. Bota o anfíbio no meio. Bota o anfíbio no meio, mano. Bota o anfíbio no meio, mano. Anfíbio dá um chan, né, tadinho? É, dá tipo um chan que nós agem qualquer... Grupo operacional, anfíbio tático. Aí. Ah, anfíbios táticos é bala. Aí é o GOT. Comandos, mano. Parem de se chamar de anfíbios. Nós somos mamíferos, velho. Mandei ali, mandei ali. PQD, PQD. Cara, você gosta de mamar então, amigão? Lá, eles. Grupo, foco, força e fé. GFFF. Boa. FED então, mano. Fé em Deus. E boa. Ah, tá. Beleza. Agrupamento? Esse aí é o melhor. Já existiu. Ah, tá? Coe. Comando de operação. Já existiu. Quantos baladas da Core. Caraca, cara. Ah, então a gente não decidiu nada, top. Então vai ser o quê? O GOT, né? Ah, tá, mano. Acho que é da hora. Mano, o GOP é bom, velho. GOP é, velho. Você faz parte de que grupamento? Vai ter GOT, GOP. Vai ter tudo, velho. É tudo OP. É... Sei lá, mano. Foda-se, velho. Vamos pras cabeças. Sem grupamento, então. Grupamento sem nome, mano. É do cocó. Foi esse aí, gente. E se botar GOTA? Grupamento Operacional Tático Amfíbio. Como GOTA? E GOTA? Por que GOTA? Eu te lembro o quê? SOS. GSS é uma sigla pra GOSTA Especial Service. Serviços Especiais Fantasmos. Fantasma. ROTTA. SEFBOT. Ah, eu mesmo com o ROTTA, velho. Parece com o ROTTA. Ué, ROTTA não pode ser FTE, é Forças Tarefas Especiais. Serviços Especiais Fantasma. ROTTA é o quê, velho? SEF. RONDA, OSTENSIVA, TÁTICA... A mais? SEF. BOT fica muito ruim? Porque vocês não querem G, né? Porque tudo tem G, então pode ser FTEF também. ADD, mano. Tem uma dica. SEF. Serviços Especiais... De... Francês. Nós vamos ter que usar Terno, então, né? SEF pra mim é a Seleção de Terno. É, Serviços Especiais... Alguma coisa aqui, mas a gente pode ser. SEF eu gosto. É um... Cara, SEF significa... Serviço Especial Francês. Mas a gente conta pra rapaziada. Serviço Especial e alguma coisa com F. Fala aí. Fantasma. Pumbica. A gente fala que é fantasma. Serviço Especial e fantasma. E na verdade é Serviço Especial Francês. Serviço Especial Francês. Sim, eu sei. Eu sei isso, mano. Bora pra prefeitura então, caralho. Aee! Caralho. Olha o exemplo da Zapeca, mano. Mano, lembrando. Chega lá na Prefeitura, mano. Não coloque o nome Zapeado. Você vai de base. Não adianta depois falar, mano. Mas esse aqui era só na Brigadeira. Não pode. Não pode. Falei 10 vezes. Depois eu não falo que eu não avisei. Se for, não lula. Sem dar credo ser Zapeado. Mano, Zapeca. Só do que você tá pensando já é Zapeado. Pensa numa parada normal. O meu vai ser Vinicius Camarozano. Caraca, qual o meu nome, véi? Qual que vai ser teu nome? Não sei, véi, tô pensando agora. Também tô no desespero. Pera, pera, antes todo mundo, mano. Tem que trocar o visual antes de ir pra lá, véi. Faz uma tatuagem a mais, faz uma parada aí, véi. Marca aí, Samir, nem sei onde que vai ser. Pera aí, perfeito, quer marcar? Não, tem que trocar o visual. A loja aí, pode trocar de roupa. Mano, algumas dicas. Assim que a gente chegar lá na prefeitura e trocarem os nomes, a gente vai obrigatoriamente tá lá lipado como polícia. A gente vai tá como policial. Por favor, não fiquem armados enquanto isso. A gente vai direto pra DP que a gente vai se apresentar. Se você tá com algum BO, já larga. E mano, se chamar pelo nome de policial, né, véi? Cês tão em qual barbearia, tu sabia? Cês acham que vale a pena um visual de shopping ou um visual normal? De shopping, eu vou de shopping aqui. Esse normal tem muito... Tem pouco pra não ser isso. Cara, eu já tenho de shopping que eu vou lutar. Tropa do... Tropa do dinheiro, vamo lá. Volta de shopping. Shopping lá, vamo lá. Tchau, vamo lá. Tchau, vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Serviços especiais, sabe como é que é, né? Serviços especiais é... Fantasmos, né? Se a guarda-chave da casa não precisa. Então... Acho que não. Acho que não. Tchau, tchau. É? É, velho. E esse tipo coraçãozinho na testa? O 160? É loucura, né, velho? É difícil, né? É difícil, velho. Vincular de você mesmo. É um desafio, né? Diário. Pessoal, nota-se pro meu lookinho. O que você achou desse cabelo aqui, Sapeca? Deixa eu ver. Tá bem, mano. Deixa eu ver. Tá parecendo que você... Bem calvo, tá ligado? Esse aí fica meio zoado. Esse é da hora, esse é da hora. Volta. Esse, esse é pica. Multicolor ainda? Me lembra desse brinquedo. Não. Tá sapeando o meu cabelo. Cabelo de tiquito, ó. Você não gosta, Birão? Eu botei o bigode de capa-gest aqui também. Tem que botar o bigode de polícia. Acho que não combina comigo, né? Ah. Foi, Todd. Que é da hora, Birão. Bigode de polícia, ô Alvaro. Plantei a dica. Botei aqui o bigode de polícia. Igual a Dão, mate. Alô. Alô? Tá me ouvindo? Ih, para de me chamar de Alvaro aí já, mano. Já vai acostumando. Alô, Birão. Vai ser o teu mesmo? Ah, eu tô de birço, mano. Que cara, esse cara. Você vai botar a Venezes Camarosando, né? Galera? Sim. Tchau. 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 E aí, Nindy. Você é o único que não vai trocar aí, pai? Tô comprando os diamantes aqui. Nossa, acabou meus diamantes. Que burro. Tava comprando vários cabelos? Comprei um só. Tava pobre. Quem é esse aqui? Esse aqui é você, chefe? Que é eu. Mano, esse cabelo é zapeado, hein? Ele fica voando no teu coco. Ai, mano! Mano, eu acho melhor... Os melhores cabelos são os que não são para os diamantes, mano. Olha aqui como tá o meu de cria já. Você tá ridículo, velho. É pra guardar... Também que a opinião é igual cu. Você dá demais, né? Você que chegou falando aqui pelo toba, irmão. Nossa, um de coronel aqui, caralho. O que é que você achou do meu cabelo, Josuji? Muito ruim. Tô brincando. Ficou bom, velho. E o meu? É uma homenagem a meu irmão. Você tá parecendo o Mac. É uma homenagem a ele. Falecido irmão, Max. Só tem cabelo legal do primo meu. Nossa, tem alguém na frente, mano. Esse? O meu é o Mandrey, que eu vou pegar a identidade dele. Isso aí pra dar hora, tadinho. Isso aí pra dar hora. Vê se combinou com o Odair. Odair? O senhor não vai ver se é Odair? Sim. Não, mano. Eu quero ver como é que eu vou decorar o nome da rapaziada. Fudeu. Isso aí é difícil, verdade? Já vai decorando aí, Odair, pai. Eu não sei nem o seu até hoje, velho. Por isso que eu te amo de Toddyn. É o Cricócrates. Verdade. E ele vai ter uma monocelha, o Odair. Mano, o Biru não mudou a cor do cabelo, ele tá mudando o cabelo. Calma, calma. Eu não acho. Ai, mano. Porra, velho. Acho que eu tô... Como? Cara, meu olho tá amarelo pra vocês também. Mano, larga esse cabelo aí, mano. Ele tá aqui. Pega o cabelo lá da barbearia normal, que é mais da hora, mano. Mano, olha o meu. Que zica, mano. É, guarda pra mim aqui, mano. Pega aqui. Caralho, Chico. Pega isso na casa. Dá pra... Dá pra pensar. Dá pra ver lá o quadro lá. Olha do lado pro outro. Mano, esse cabelo é mó zica, mano. Você tá muito feio, mano. Quem que é isso aqui que eu tô escutando? Mano, cara... Você tá muito feio, mano. Você tá muito feio. O cara parece que ele tá dando onda. Eu tô não, dá hoje eu tenho um cabelo... Não, eu tô não. Eu nem comecei. Cala a boca, eu nem comecei. Calma aí. Caralho, mano, chefe, cala a boca, mano. Não mudou a identidade ainda. Mano. É isso aí, olha isso aí. Cara, tem alguém na minha frente, mano. Não, mano, não vou cortar aqui, não. Vou cortar em outro lugar. Vou cortar o rosa. Eu falei que barbearia normal é melhor. Aqui é só pra pegar dinheiro de jota. Pô, Galeguin, sabe muito, cuzão. Ninguém tem uma água aí na assabrando. Não, mano. Claro que a gente não tem, Ninja. Que pergunta burra, velho. A gente tá no meio de um shopping, caralho. Se tivesse combo aqui, a gente estaria com... Nossa, ele fala da minha ignorância amarrada dele. Olha aí. Todo estressante. Esse cara tá pedindo combo desde 5 horas da tarde. Eu tenho um combo. Nossa. Pô, Galeguin, você poderia me dar um combo? Sei. Olha lá. Dou até dois pra você. Não, mas e aí, que... Combo, pra agradar ele, pô. Ele é o chefe, entendeu? Sabe por que tu mandou um cara calar a boca? Ele é tenente, caralho. Não é chefe mais, não. Aí é o quê? É a mesma coisa? Tenente, você não vai chamar o cara de chefe. Querente, a polícia. Vou aqui, Lelé, vou te falar. E aí? Mano, fala de tirar tatuagem. Aqui não tem como tirar tatuagem. Eu coloquei, eu coloquei mais uma. Tô com os dois braços, pai. Não, eu tô falando de tirar tatuagem da cara. Não tem como, mano. Tem sim. Se você tirar uma, tira todas. Tira todas. Não. Você não vai me ver tão cedo mais nessa cidade. Ai, rapaziada, mudança de plano. Mano, nesse exato momento no seu horário de Brasília, são 00 e 2. Quando der 00 e 10, todo mundo na prefeitura. Você tem 8 minutos pra você virar com o seu estilo. Ah, eu vou ali, eu... Eu tô ready, velho. Não, né, dedo? Essas roupas aqui que nós usamos normalmente, o kit da França e tal, não é também não, né? Com certeza não. Tá. Dá pra guardar? Não, roupa é suave, né? Só o kit da França, eu acho, né? Irmão, então acostume-se a ficar um tempo sem usar. Guarda... Guarda a roupa da França lá no baú, mano. Não tem como guardar. Não tem como guardar. Não, acho que não tem como guardar. Não tem como guardar. Então fudeu, hein? Eu consigo guardar a minha aqui no carro. É, no carro aqui. Não tem como guardar não, velho. Pra você, Totinho. Sim. Tô trocando, pera. Tira a dúvida minha. Você tá com a roupa da França aí já? Não. Tô. Tá, então tira, porque o meu aqui, ó. Olha como eu tô. Tem que depois colocar o cabelo. Eu coloquei o cabelo com a roupa da França, ele ficou meio que salvo. Tô tentando colocar o Gabriel Ursini, mano. Vou colocar, mano. Vou colocar Pedro Zalpa. É, vou colocar Pedro Zalpa. Então eu vou ser o Marcos Vinicius. Cabelo baixinho, pô. Tua cara o cabelo baixinho. Calé. Fica até mais fácil de nós decorar. Aí, ó. Verdade. Maracanã. Só trocar a cor agora, vai ficar bala. Vai impor respeito. Aqui é o Marcos. É que daí não ia ser os três cabeças, né? É, então. Vou ser o Marcos Vinicius. Aí a identidade velha deixa aqui, né? Mas só vou usar a nova, né? Não, acho que eu vou no básico mesmo, véi. Mano, não tem como guardar no carro, hein, mano? Acho que eu vou ter que ir nesse básico mesmo, porque minha lata não permite que eu faça muita coisa, véi. É que não tem muito cabelo bom, atrelado. Acho que o Maracanã é o mais policial possível. Coloquei esse aqui porque eu vou pegar a identidade do meu primo, né? Lá do Vale. Ele é policial já. Então ele usa esse cabelo, esse bigode aqui. Eu vou só pegar o nome e já era. Desce aqui, Zaboré. Ninguém conseguiu esconder a roupa da França aí. Como é que é pra fazer? Não tem como, mano. Vai ter que ficar com ela na mochila mesmo. Tô. Acho que se deixar equipado, o cara não consegue ver, tá ligado? Mas eu acho que a farda... Mata a farda, vai no lugar dela, né? Mano, o cabelo do olho não tem como, né? O cabelo do olho, a cor do olho, né? Não, eu acho que é só com cirurgia lá no hospital de alterar aparência. Mano, eu te indico a não deixar, tipo, o bigodinho branco, tá ligado? Porque aí os policiais vão ficar falando que, tá ligado? Tu tá bebendo leite demais, essas paradas aí. Que eu tô o quê? Bebendo leite. Aí fica só com o bigodinho branco, entendeu? Aí fica meio chato. Tava querendo lançar um barbão, mano. Esses barbões é feio demais, parece um VGH, não? Ah, mas se você for parar pra pensar o que é bonito, vai ficar todo mundo igual. Porque esses cabelinhos que a gente usa o dia inteiro. Não, ó aqui, o meu cabelo é diferente, aqui, ó. Tá, me fala uma vez que você não usou esse ou o que você usava agora? Eu nunca usei nenhum. Tá vendo? Esse aqui nunca na minha vida. Eu tô falando pra você que é meu primo que usa esse aqui. Você usava qual? Se você usava o cavanhaque, né? Ah, vou usar sim, mano. Tá ótimo. Não, mas você usava o cavanhaque, você usava qual? Acho que eu usava o cavanhaque. Então coloca seu bigodinho mesmo, policial total, máximo. Vambora. Não para o teu carro, não, PK. Não para o teu carro. Não para o teu carro.